Estou aqui direto da Rede Economia com uma super novidade. O dia com mais economia. Leite Quatá ou Tirol 4,29. Arroz caeteiro 19,95. Olive Taliv 4,49. Café Evoluto 12,98. Limpador Casa e Perfume 1 litro 500ml sai por 2,49. E tem mais economia. Assim 19,98. Maionese Helmuth 700 gramas. Nesta embalagem 500 gramas sai por 6,99. Ovos 20 unidades 12,99. Filhazinho de frango Aurora 11,98. E como me sabe. Filhazinho de frango Aurora 11,98.